Olá, tudo bem? Vamos a mais uma tradução, dessa vez a disciplina de instalações elétricas. E vamos falar sobre fator de demanda. O que é fator de demanda? Então, pode ser que no projeto, o projeto que você está elaborando, de uma residência, a quantidade de iluminação, de tomada, a dimensão do fio que você vai usar, do condutor. Então, cada aparelho elétrico que vai ter na casa tem uma potência. Então, no projeto elétrico, ele precisa saber qual o valor desses aparelhos, dessa instalação. Mas, por exemplo, numa casa fica todas as luzes acesas, todos os eletrodomésticos funcionando, micro-ondas, geladeira, ar-condicionado, tudo de uma vez? Não. Às vezes, a pessoa está na sala, assistindo TV, ou então está no quarto, com o ar-condicionado ligado, ou ventilador. Às vezes, está na cozinha, e aí acende uma lâmpada, tem a geladeira funcionando, ou vai usar o micro-ondas. Usa, depois desliga, ou liquidificador. Então, os aparelhos vão sendo usados alternadamente, em tempos diferentes. Mas, já em outros lugares, isso é diferente. Por exemplo, na escola, pode ser que em um determinado horário, todas as salas estejam funcionando, com todas as luzes ligadas, com o aparelho de ar-condicionado ligado. Então, vai depender do local. Esse fator de demanda vai ajudar você a decidir qual o melhor condutor que você vai usar, visando a economia do projeto. Só um exemplo. Vamos supor que é o projeto de uma residência. Aí, tem a iluminação, que é mi-UVA, a tomada 1, tomada 2, chuveiro elétrico, máquina de lavar e micro-ondas. Então, eu quero escolher um condutor que vai depender da corrente que eu vou usar. Então, eu somaria todos esses valores. Pronto, resultado, eu encontrei 12.000 VA. Então, eu vou calcular a corrente. Mas, por que 12.000 dividido por 220? Aqui, na região que eu moro, a energia elétrica é distribuída em 220, aqui em Petrolina. Mas, em outras regiões é diferente, algumas 110. Eu estou usando daqui da região. E aí, eu vou dividir. Ah, esse vermelho ficou esquisito. Então, e aí, eu veria a encontrada da corrente. E aí, eu vou ver na tabela qual seria a seção do condutor. Veja, eu encontrei 54,54. Eu vou usar aqui essa tabela. Veja que não tem 54. O próximo número é 57. Então, a seção vai para 10 milímetros quadrados. E aí, eu vou usar o fator de demanda. E aí, eu vou usar o fator de demanda. E aí, eu vou usar o fator de demanda. Tem as normas, tem as normas em que ela indica quais são esses fatores. Então, você tem que ver na sua cidade, através da companhia elétrica, quais são esses fatores. Mas, eu vou colocar aqui alguns valores simbólicos, só para você ter uma ideia de como funciona. Então, eu vou separar as tomadas de uso geral e iluminação. Eu vou usar a terminação separadamente. Vou somar. E vou atribuir, por exemplo, que vamos supor que o fator de demanda para esse tipo de circuito seja, por exemplo, 0,6. Só um exemplo. Então, multiplicando, deu 2.400. E agora, as de uso específico. Vou somar. Então, vamos supor que o fator de demanda dele seja 0,8. Vamos multiplicar. Deu 6.400. Agora, somando esses dois resultados. Eu vou ter 8.800 VA. Então, eu vou calcular a corrente em cima desse valor. Então, veja que o valor da corrente já diminuiu. E eu vou encontrar um outro valor para a seção do condutor, que agora foi 6 milímetros quadrados. Entendeu? Então, o fator de demanda, ele vai te ajudar a ter uma ideia do uso de um local, do uso de energia de um local. Ajuda você a economizar no projeto, mas isso vai depender do local, porque em alguns, o fator de demanda vai ser 1, que equivale a 100%. Por quê? Por exemplo, no escritório, ou no local de trabalho, todos os computadores são ligados ao mesmo tempo, o ar-condicionado é tudo ligado ao mesmo tempo, iluminação. Então, se tudo vai ser usado, o fator de demanda será 100%. Mas, isso ajuda a dimensionar, de acordo com o local, o quanto que você vai usar. Ok? Deu para entender bem? O vídeo foi bem simples, só para te dar uma ideia do que é, tá bom? Tchau! Tchau!